Sabe quem é que é o mesmo gato? Sabe quem é que é o mesmo gato? É isso! Eu te abrigo! Eu te abrigo! Eu te abrigo todos! Pera, sou o meu pai de 12 anos! Não, foi quando fiz a primeira comunhão! É impossível! Era a primeira comunhão! Era aqui! Porque é impossível dar em uma anestesia geral! Posso falar? Posso falar? Fui para a primeira comunhão com a coisa aqui! Por isso foi para aí duas ou três semanas antes! E eu perguntaram-me se eu queria máscara ou queria... Ou se eu preferia... Se não me importava levar injeções! Eu disse que não me importava levar injeções! Não me doía! Deram uma injeção! Só me lembro de fazer isto! Sentei-me na maca! Deram uma injeção! Vem-me fazer isto! Olhar para uma cena cheia de luz! Já apaguei! Só acordei! Já é... Já não... Amei! Não! Já na cama tive que chorar bué! E a dizer aí... Todo branco! Olha! E eu fui mais... Vens de dia geral, meu! E eu fui nesse meu local e esquece! Olha! Esquece! E aí! Tu estavas a contar, não foi? O médico viu-se mesmo... Grego! Comigo! O resto nunca mais perto! Sabe que é ele a querer mexer-me! E eu apertava-me assim, que os braços não deixava! E atirei-me à mão! Quase peitei o hospital abaixo! Eu nunca... Operado! Mais que isso nunca foi ao prato! Já laqueei as veias do nariz! É tipo... Queimar uma fonte, tipo, onde o sangue se solta assim... Eu não sei o moçã continuar a sair... Tipo, eu tô aqui daqui... Scalato, tô assim, que não vou...